Música Nossa, nossa, viado Música 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 Caralho Mão, isso não é viado O maré vai fazer isso assusta Música A gente vai começar mais um Euronite aqui, deixa aquele likezinho De tetra que é fácil, tetraplástico Mais sexy do Brasil, está aqui gravando acelero Para vocês no México, vale muito A pena, se inscreve que a gente está chegando a 200 mil E não esquece, a gente posta vídeo Todo santo dia, então você tem Muito conteúdo, então ativa o sininho Para você não perder nenhum, fechou? Tamo junto e segura essa intro pesada Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa! Tchau. 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 Olha, você viu? O cara no Racionais ali, ó. Será? Vai deixar no vácuo mesmo? Não. Não. Nossa. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos ver se você manja mesmo, o editor vai procurar pelo nome do carro, quanto que vale, quanto você acha que vale esse carro? Esse carro aí? Cara, eu acho que uns 80 mil, é 90 mil vai, 90 mil tá bom. Eu chuto, quer dizer, eu não chuto, né? Eu acho, eu acho uns 250 mil. Caralho! Caralho! Isso não é piada, o Maranha fazer isso assusta, assusta de verdade, velho. Eu tô com medo, viado. Ô, deu, sabe quando aquela travada, quando faz, tipo, deu o piripaque do Chaves aqui, velho. Essa aqui é a mulher do dono, ó. Esse carro top que passou aqui, ó, Drive Scar Club, segue lá, galera. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.